Vou falar um pouco agora acerca da constituição humana, por isso que colocamos aí essa ilustração mostrando a parte dos músculos, da série dos tendões que constituem essa perfeita máquina criada por Deus que abriga a racionalidade, o corpo humano, a maior das criações. As palavras mais relevantes no Antigo Testamento para descrever o homem em relação a Deus e a natureza são alma, népes, 754 vezes no Antigo Testamento, espírito, ruar, 378 vezes e carne, bazar, 266 vezes. O termo carne, às vezes, tem um sentido físico, outras vezes, figuradamente, ético-moral. Nesse último uso, tem seu contexto em contraste com Deus para enfatizar que a natureza do homem é contingente e dependente, conforme Isaías 31, 3, 46, Salmo 78, 39 e Jó 10, 4. Tanto Népes quanto Roar denotam em geral o princípio vital da pessoa humana, sendo que o primeiro ressalta de modo mais específico sua individualidade, ou vida, e o outro focaliza a ideia de um poder sobrenatural acima do indivíduo ou dentro dele. Das 80 partes do corpo humano mencionadas no Antigo Testamento, os termos aplicados a coração, lebe, fígado, cabelo, rins, calaiot e entranhas, meim, são os mais frequentes. A cada dessas partes são atribuídas, factual ou metaforicamente, algum impulso ou sentimento emocional. O termo coração tem a referência mais ampla. É colocado em relacionamento com a totalidade da natureza psíquica do homem, como o selo ou instrumento de suas manifestações emocionais, volitivas e intelectuais. Nesse último contexto adquire um sentido que chamaríamos de mente, Deuteronômio 15, 9, ou intelecto, Jó 8, 10, e é frequentemente empregado por metonímia, para denotar o pensamento ou desejo da pessoa com a ideia de propósito ou resolução, pois o pensamento ou a vontade de alguém é aquilo que está no coração, ou conforme diríamos hoje, na mente. Então temos aí na linguagem empregada no Antigo Testamento, os termos que foram empregados para tratar acerca das partes humanas, partes constituintes do ser humano. Então temos aí os termos nepes, ruar e bazar, tratando de espírito, razão, alma e corpo. E nesses três termos, além deles, conforme foi dito aí, os termos que denotam partes do corpo, é o lebe, coração, aplicados a coração, lebe, fígado, cabede e rins, calaiote, entanhas, meinho. E além desses, o próprio lebe, usado aí no Antigo Testamento para coração, também assume uma condição de um termo usado de uma forma metonímica e em alguns momentos até metafórica. Então vemos que da mesma forma que esses termos se aplicam aos órgãos em si, de uma forma literal, certos próprios órgãos, ele também assume uma característica de ser o órgão representativo de toda a problemática dos sentimentos humanos. Os desejos, os sentimentos, as reações sensitivas, as reações psíquicas do homem são também representadas pelo termo coração no Antigo Testamento. Então vemos aí que coração, ele resume, ele pode ser tomado metonimicamente como aquele que representa toda a gama de possibilidades, de sensações e de sentimentos que o homem possa ter. Então tudo isso que ele manifesta, ele manifesta através do coração. Então aquilo que não desceu ao coração humano, conforme é falado em algum momento, ou aquilo que pesa o coração, ou aquilo que alega o seu coração, ou então o salmista dirige-se ao seu coração, falando que o coração tem que temer a Deus. Então quando ele volta-se para este órgão e ele o menciona, mesmo que em algum momento ele possa ter a característica literal, física, tratando mesmo daquele órgão, ele, além dessa característica literal, ele tem também uma característica metafórica, no sentido de ser ele o representante de todos esses sentimentos. Então como que, quando Jesus fala, por exemplo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não é um caminho literalmente falando, mas uma vez que o caminho cumpre a função, cumpre a função de unir ponto A a ponto B, e o caminho cumpre exatamente essa possibilidade de deslocar-se do ponto A até o ponto B, faz-se isso por meio do caminho, Jesus é aquele caminho que nos conduz a Deus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então vemos que Jesus, metaforicamente, é o caminho, o caminho que conduz ao Pai. Assim também o uso de coração no Antigo Testamento pode tomar esta forma, este uso. O coração falando acerca do coração como falando acerca dos sentimentos. E isso por causa da possibilidade que se havia na época. Então uma vez que não havia muitas pesquisas, não havia possibilidade de empreender pesquisas científicas e analisar melhor a anatomia humana, essa era a linguagem suficiente. Então essa linguagem atendia às necessidades da época. Então o coração assume essas características na linguagem do Antigo Testamento, tanto metafórico quanto metonímico, ou seja, o todo pela parte. Então fala-se do coração, muitas das vezes querendo-se falar de diversas outras possibilidades de sentimentos, de sensações, de pensamento, e que não eram atribuídos ainda ao cérebro, à mente humana, mas eram todos centralizados neste órgão no coração, que era representativo de todo esse âmbito espiritual humano, esse âmbito não físico. Então na continuidade temos, em todas as partes do Antigo Testamento enfatiza-se os dois conceitos do homem como um indivíduo responsável e sem igual, como um ser social e representante. Adão era tanto um homem quanto a humanidade. Então Adão mesmo, ele também toma esse papel metonímico em relação a toda a humanidade. Ao mesmo tempo que Adão é aquela pessoa em si, individual, literal, existente, Adão é ao mesmo tempo representativo de todos os demais seres humanos na continuidade, porque todos estão potencialmente em Adão. Então em Adão está potencialmente toda a raça humana. Esse é inclusive um elemento unificador da raça humana, que faz com que toda a raça humana seja solidária, seja constituintes individuais de uma história comum, porque todas tiveram início em Adão. Isso elimina, isso destrói, põe por terra as barreiras e as diferenças que são criadas em relação às ideologias de raça, que foi criada muitas vezes por mentes destrutivas, os mentes que estavam tentando implantar os conceitos de luta, de seleção natural, de luta de classes. E essas lutas de classes com o objetivo obscuro de tentar fazer sobressair determinadas classes mais abastadas, determinadas classes que haviam avançado em um nível tecnológico maior, em uma complexidade maior, e que por isso buscavam um pretexto para se sobrepor às outras, mas desprovidas, tentando dizer que pelo fato de elas não terem esse desenvolvimento tecnológico, são por isso inferiores. E aí, com isso, constrói-se essa ideia das diferenças, as diferenças raciais sendo encaradas também como uma diferença de origens, e sendo colocadas como separações tão abissais, que colocam aquela pessoa quase que num outro mundo de existência, não afazendo participante do mesmo mundo, não afazendo participante da mesma condição humana. Então, vemos que a questão colocada aqui, de acordo com a verdade bíblica, ela nos apresenta o ser humano como participantes de uma história comum, participantes de uma solidariedade em Adão. Em Adão, todos são solidários, todos estão presentes em potencial. O Adão, ao mesmo tempo que é um ser literal, ele é um ser metonímico. Ele resume em si tudo aquilo que será a humanidade no decorrer da história. A humanidade, por mais diferenciações raciais que ela possa ter, ela tem sua solidariedade num ser único, em Adão. Em Adão está presente toda a história humana, de uma forma impotencial. Então, vemos, Adão era tanto um homem quanto a humanidade. Nele, a personalidade individual e a solidariedade social acharam sua expressão. Às vezes, na história de Israel, a ênfase recai sobre a responsabilidade individual, e as determinações e proibições da lei e dos profetas aparecem característicamente no singular, sendo dirigidas ao indivíduo. De modo geral, porém, no pensamento hebraico o indivíduo não é visto atomisticamente, mas em íntima associação com a comunidade inteira e como representante dela. Assim também o pecado de um único indivíduo envolve todas as pessoas e suas consequências. Por outro lado, Moisés e Finéias colocam-se diante de Deus para pleitear a causa do povo, porque incorporam em si mesmos a comunidade inteira. Entre eles havia uma total solidariedade, um por todos e todos por um. No período intertestamentário, no entanto, essa consciência de solidariedade deixou de ser uma realidade concreta na consciência social da nação, ao se tornar cada vez mais um dogma idealístico e teológico. Então vemos que, tanto a questão da solidariedade humana, ela é importante no conceito bíblico e na verdade bíblica da afirmativa da criação divina e de Adão como representativo de toda a raça humana e potencial, que esse mesmo raciocínio foi desenvolvido na história de Israel. Esse mesmo raciocínio foi colocado em prática na história de Israel. Havia tanta responsabilização individual como a responsabilização coletiva, porque o povo de Israel era julgado como o povo do pacto, o povo da aliança. E a aliança não foi feita com o indivíduo de uma câmara secreta, e assim colocado todos os cidadãos subjugados a ele. O pacto, a aliança, foi feito com todo o povo. Então todo o povo estava perante o Monte Sinai, e Deus se manifestou no Monte Sinai e fez um pacto com todo o povo. Deus ia ser o Deus do povo. Ia ser o Deus para este povo. O povo ia ser um povo consagrado para o seu Deus. Logo, o pecado de um era representativamente prejudicial em relação a todos os demais, porque Israel não era visto como indivíduos atomisticamente separados, mas como constituinte de um corpo, constituinte de um conjunto. Então havia a responsabilidade solidária, mas também havia a responsabilização individual, no sentido de cada pessoa ser também o representante do seu povo, quando Moisés e Finéas se colocam diante de Deus para interceder pelo povo. Ao mesmo tempo que o povo individualmente pode prejudicar o seu conjunto, o povo também individualmente, pessoas, integrantes do grupo, podem representá-lo e trazer sobre ele a solução, trazer para ele a salvação da parte de Deus. Então veja que essa solidariedade, essa união, ela foi trabalhada através desses conceitos bíblicos, no sentido de que todos são importantes, mesmo nas suas diferenças, tá certo? Mas todos são integrantes desse grupo, e esse grupo é relevante por si mesmo. Então vemos aí que o contexto bíblico, ele valoriza essa questão da solidariedade. Isso vai se perdendo ao longo do tempo. Vemos aí que no período interbíblico, isso se torna na verdade algo dogmático, se torna algo mais de raciocínio teológico, e sai do plano prático. Então acaba se perdendo essa noção, e a cada dia a mais vemos a individualização da sociedade. Então não existe mais essa questão de esse pensamento solidário de uma forma tão extenso. Existe até em alguns grupos, mas se resume em pequenos grupos. Mas em alguns momentos, algum tipo de manipuladores da ciência tentaram destruir totalmente esse conceito, colocar isso completamente extinto. como se a sociedade humana se constituísse de alguns pequenos grupos que são melhores que os outros, como se não houvesse solidariedade entre todos os seres, o que é negado pelas evidências bíblicas. A evidência bíblica diz que todos os homens são solidários dentro da sua condição, e necessariamente tem que se ajudar mutuamente, tem que progredir mutuamente. Nós revivemos, quando um homem realiza algo, ou uma pequena sociedade realiza algo que danifica a ordem do cosmos, prejudica a natureza, polui, destrói, será afetado toda a humanidade de uma forma solidária, de uma forma ou de outra, com mais ou menos reflexos. Então aqueles que estão mais próximos da área danificada, o reflexo é maior. Mas isso não significa que não haverá reflexo para os demais. Então, de certa forma, a natureza mesmo nos mostra esta solidariedade, e como o homem tem que atuar dentro deste raciocínio. Dessa perspectiva, a solidariedade racial do primeiro homem resulta que o pecado de Adão envolveu todos os indivíduos, tanto de forma pessoal, quanto nos relacionamentos sociais. O texto de Romano 5,12 nos mostra que, por causa da transgressão de Adão, todas as pessoas foram afetadas em cada aspecto de sua existência, e em todo o seu convívio social. Então, o prejuízo causado por causa do indivíduo representante de todo o conjunto, de toda a potencialidade do conjunto humano. E uma vez que ele decai de sua posição de perfeição, esta decadência do seu ser, essa perda de comunhão, essa situação caótica em que entrará o plano cósmico, que estava perfeito, a partir do pecado de Adão, vai se transmitir, vai se perpetuar de geração em geração. Então, o homem gerado a partir da carne, como descendência de Adão, será também afetado por essa questão do pecado que lhe será transmitido. É assim que Paulo trata o texto em Romano 5,12, a transmissão do pecado e a queda de todo o gênero humano nessa condição. Então, inclusive, mais à frente, vamos desenvolver o tema da queda da humanidade em Adão, o plano caótico em que se tornou a situação humana, e a restauração desse mesmo plano em Cristo Jesus. As partes físicas do homem, se pretendêssemos montar uma doutrina materialista acerca do homem, como fazem as seitas heréticas, se utilizando de textos isolados, de contextos, encontraríamos base bíblica para isso. Pois o texto de Eclesiastes 3,19 diz que o homem não tem vantagem alguma sobre o animal, assim como morre um, também morre o outro. quanto ao referido texto, não temos nenhuma dúvida de que o autor está fazendo uma observação puramente material e não dando qualquer definição do homem e sua natureza. Portanto, olhando para o homem somente do ponto de vista material, verificamos que ele não difere em nada dos animais, dos animais superiores. Seu corpo assemelha seu dos animais. Daí que as funções vegetativas, nutrição, crescimento, reprodução, se realizem segundo o tipo fundamental do animal, com o qual ele compartilha também a vida consciente e sensitiva. Suas faculdades biológicas têm as mesmas funções em vida e são sujeitos às mesmas paralisações que os animais são sujeitos. A sensação da vida ocorre de forma igual conforme Eclesiastes 3,19. É bom esse olhar de Eclesiastes porque ele nos mostra um contraponto em relação ao sentimento de grandeza e superioridade que muitas das vezes o homem embarca. Então, ao mesmo tempo que o homem tem o privilégio da racionalidade e da autoconsciência, ele também tem que se conscientizar do seu âmbito de igualdade em relação a todos os demais seres no que diz respeito a sua constituição física. Então, o homem na sua constituição física, conforme já ressaltamos, ele, inclusive, é até inferior a alguns seres. Alguns seres, a presença da constituição física que têm vantagens sobre o homem. Logo, o homem não é um ser que possa se desvincular da necessidade cósmica dos outros seres. Ao mesmo tempo que os seres necessitam desta ordem cósmica criada por Deus, necessitam desse ecossistema, necessitam dessa... estão sujeitos e necessitam do bom funcionamento dessa ordem, o homem também está sujeito. O homem também está interagindo com isso. Então, muitas das vezes as religiões, elas acabam ao supervalorizar o âmbito espiritual, tirar do homem a consciência da sua responsabilidade física, a consciência da sua responsabilidade cósmica em relação ao mundo criado por Deus para ele. Ao mundo criado por Deus e no qual ele existe, no qual ele vive, no qual ele participa, interage, no qual ele obtém o seu sustento e no qual ele convive com outros seres, sendo ele também um ser e não tendo vantagem nenhuma em relação aos seres. Esse é o contraponto de Eclesiastes. Eclesiastes é um dos livros de uma reflexão mais profunda de toda a Bíblia. O Eclesiastes nos lembra desta realidade. Você tem um âmbito espiritual, você tem um âmbito divino, no sentido de ser racional, ser imagem semelhante de Deus, mas você não pode se isolar deste plano metafísico. Você não pode supervalorizar este plano metafísico em detrimento do seu plano físico. Mesmo que o homem esteja atingido pelo pecado, o homem ainda tem responsabilidades. Responsabilidades contra os demais seres, responsabilidades contra o mundo que está em sua volta, responsabilidade contra a criação divina. Então o Eclesiastes nos apresenta que o homem em sua constituição física não é em nada superior aos demais seres. Ele compartilha com eles da realidade, ele compartilha com eles da existência e ele tem que também assumir suas responsabilidades ante o seu papel. Então temos que implantar, temos que asseverar também a importância deste papel, desse chamado, a importância dessa responsabilidade, se responsabilizar em relação ao plano físico. A formação biológica é a perpetuação da raça, o que vemos aqui agora, as partes físicas do homem, foi o que acabamos de ver, tá certo? Aí só uma exemplificação da constituição física do homem, vimos ali os nervos, vimos aqui os vasos, sanguíneos, as veias, as artérias, então tudo que constitui essa máquina humana e como o Eclesiastes apresentou, que compartilha de existência junto com os demais seres e com eles também tem que ser solidário. Então o homem às vezes volta-se demais para o mundo espiritual e esquece que ele é um ser físico e compartilha com outros seres desse âmbito de existência, sem ser melhor que eles, tá certo? Muitas das vezes você ainda tem inferior em questão de algumas questões de constituição corporal. E aí vemos a partir daqui a questão da formação biológica.